E aí Olha o que achamos Calma, guarda a estamina e agora sobe na pedrinha Vamos lá, vamos matar esse boss aqui agora, tá ligado? O bagulho aqui é louco, parça ETA! Bicho tiruleta! 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 E aí Meu Deus do céu, bec Cara, eu realmente morri Não, levanta! Code shield Minhas armas estão do lado do cara Saudável Tá, rapaz Eu só quero paz E Não precisa me agredir Eu falar isso Mas já que você começou aí com a Caralho, não, não, não Matei! Quase que eu morri, pelo amor de Deus Nossa Nossa, que cagada velho Cara, olha minha vida Eu tipo, não tenho vida Vai, prazer Isso, tô full life Caralho Tu joga muito esse jogo, moleque? Aham! Tô vivão Venha, não venha? Venha jovens, venha jovens A few moments later Tá, tudo bem Cês não vêem, é o que foi, né? Sabe o que eu acho muito engraçado? Esses malucos aqui Eles tipo, que morrem Tentando pegar tipo, o sol, tá ligado? Olha só Eu quero pegar o sol Eles tipo, morrem porque tinha uma medusa no sol Tipo, sei lá, velho Amiguinho, venha Venha Oh, oh, veio Querendo buscar o ossinho Mas o ossinho é você, amigão Nossa Oh, vai, vai Me tirou na sua boca Hahaha Eu não sei Coé? Tá pistola, hein? Cê, cê tá Usa uma espada, mas tá pistola, hein? Hum, dá pistola Não vai gritar não, é o Melody Porra, você tá, tá, tá orando pra quem? Pro Exu? Certamente que sim Será que dá pra subir no dragão? Pô, sem dar É que o dragão tá peidando muito aí, tipo Opa Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato É que o dragão tá peidando Olha ela Olha o truque, hein? Olha o truque Olha o truque Cê mata esse cara daqui Por quê? Porque cê quer, na verdade Isso não tem motivo Aí você vem aqui em cima Aí cê starta com um puta dragão, ó Fuck dragon Fuck dragon Fuck dragon 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 Jazz Morreu? Caralho, você veio bater ainda, seu Cê é da audácia, né? Cê tem uma audácia aí Engranquecedora de... Corre, cara Corre, cara Puta de patroa Eu não sabia que você passava por aqui METIRA Que eu morri pa... Agora, nós estamos com uma camisa O Magazine Luiza nos enviou aí, ó Tô muito feliz com esse patrocínio novo Tá ligado? Tem um meme na minha cara Nossa, cara, esse meme na nossa cara tá tipo muito style Sério, tipo Mano, eu queria ter um meme na minha cara Tipo estampado assim, tá ligado? Puta fuck, é tipo muito horror Certamente que sim Música